Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos canos, senhor Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas, hoje o programa, estou me sentindo em casa, nós vamos fazer um programa com uma convidada que ama edificar, fazer coisas para crianças, esse é um pouco do DNA da Rede Boas Novas, além da produção dos programas de televisão, nós temos várias produções para as crianças, a gente entende que, olha, não adianta ficar falando que o mundo está atacando nossas crianças e a gente não faz nada, elas não tem alternativas de músicas, de vídeos, de entretenimento, por isso é muito importante, pessoas como a nossa convidada de hoje, para produzir coisas que as crianças vão amar e também serão edificadas ao mesmo tempo. Mas antes de eu apresentar ela, eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? O Ronaldo sabe disso muito bem, o Estevão, assim, o Estevão já está grande, na verdade, né? Qual a idade do Estevão hoje, pastor Ronaldo? Ele está com 12. A 12 anos ainda está na faixa do Missão Arpa, ele pega um pouco, mas lembra, não tinha muita produção cristã infantil, né? É verdade. Glória a Deus por ele ter levantado várias pessoas que estão começando a fazer coisas de qualidade para competir com o que é feito lá fora, né? De monstros, de não sei o que, então a gente precisa ter as produções infantis que a Boas Novas faz e outros parceiros também fazem aqui, para edificar crianças e claro, a Boas Novas sempre tem, teve, na verdade, desde o início dela, lembra do Somos Crianças? Pois é, Somos Crianças. Várias produções, Turma do Lug aqui no Rio também, várias produções voltadas para as crianças e a gente sempre vai manter isso. Isso, porque o projeto, até voltando um pouco no tempo, né? A igreja lá na Amazônia sempre investiu muito nessa questão de criança e tudo que era produzido ali já virava vídeo, já ia para o ar, né? E olha, falando de criança e falando da igreja na Amazônia, eu não tenho como deixar de mandar um abraço para a irmã Lindomar, Ok? E o tio Fernando. O tio Fernando, Fernando. De vez em quando, o Fernando Tins, o Fernando Kiz, ele manda para ele, tem mensagem. Tia Helda. Tia Helda ainda, né? Irmã Vânia, tia Vânia, que chamava. Mas hoje o tio Fernando, né? Que é o que, de fato, trabalha e centraliza o trabalho na Assembleia dos Amazonas com crianças. Ele faz congresso, pastor Ronaldo, para, tipo assim, 30 mil crianças. É um trabalho lindo, forte lá na Amazônia. É muito bonito ver o que eles estão fazendo lá. E, inclusive, André, a Boas Novas vai numa contramão aí da mídia brasileira, que nos últimos 10 anos praticamente abandonou essa programação, a TV aberta, pelo menos, né? Em relação à programação de criança por questões comerciais, não é isso? E aí não pôde-se... os órgãos regulatórios começaram a segurar um pouco essa questão de propaganda comercial, né? E aí a TV brasileira pegou e disse, não, então a gente não vai fazer nada para as crianças não, porque aí não vai mais dar lucro. E a Boas Novas vai nessa contramão, trazendo essas produções como você tem apresentado aqui, do Cross e da Missão Arpa e de aplicativos, inclusive, né? Então, investimento enorme que está sendo feito em cima disso. Parabéns à Boas Novas. Tá certo, pastor Ronaldo. Muito obrigado. Só mostra a capa do nosso livro Luz, Câmara e Milagre, tá bom? A gente está na época de aniversário da Rede Boas Novas. Todos que fizeram uma contribuição acima de 50 reais, nós vamos presentear com Luz, Câmara e Milagre a história da Rede Boas Novas. É uma leitura extraordinária que você tem que levar para a sua casa, tá bom? Pastor Ronaldo, obrigado pela sua participação. Todos os semeadores da Rede Boas Novas. Deixa eu mostrar então para você, já que a gente está falando das produções infantis, tem uma que a Boas Novas finalizou aí há uns dois a três meses atrás, chamada Missão Arpa. Nós amamos as músicas, os hinos da Arpa Cristã. e imaginamos assim, como podemos passar e ensinar crianças a Arpa Cristã? São letras às vezes um pouco complicadas, difíceis, então nós criamos uma história, um enredo que cria uma máquina do tempo para voltar ao tempo de quando as músicas foram compostas. Então, seu filho, ao assistir Missão Arpa, além de decorar e aprender os hinos da Arpa, letra, vão saber também a origem de cada um dos hinos. Veja só. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! O que é o Senhor promovido? Eu senti o Senhor promovido? Eu senti, Vini. Oi! Eu senti, Vini. Eu senti, Vini. Eu senti, Vini. Vovô, por favor! Eu prefiro que eles serão grandemente edificados e abençoados. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, você viu no último bloco a gente mostrando algumas produções infantis da Rede Boas Novas, é algo que eu propriamente amo também e tenho direcionado um pouco de tudo que nós fazemos na Boas Novas para isso. E tem uma pessoa também que ama fazer isso na vida e ela está aqui conosco, estou falando da cantora Vaneise. Vaneise, obrigado pela sua presença. Obrigada, senhor, pastor. Deus te abençoe. Amém. Você tem um coração para as crianças também, né? Oh, todo para as crianças. A gente está toda alegre aqui, a gente fica bobo falando das coisas de produção. É, verdade. Me fala como nasceu um pouco isso, porque às vezes são, geralmente com pessoas que trabalham, são coisas assim, por exemplo, comigo o que aconteceu todo esse direcionamento de produção nosso aqui foi quando a minha filha nasceu. É mesmo, pastor. Foi um, pô, nasceu, poxa, vou começar a fazer coisa para crianças. Eu comecei a ver o que eu tinha e falei, olha, é legal, mas, poxa, não tem nada com hino, não tem nada com música. Aí veio os projetos por causa de um momento. Como você foi em algum momento desse, que a partir desse momento você, é agora. Então, pastor, eu não sou mãe, eu sou tia e eu... Ah, mas já está valendo. Já está valendo. Ainda não sou mãe. Mas, assim, começou por causa do meu trabalho. Eu sou formada em jornalismo e eu fui estagiar numa rádio evangélica na época, no terceiro período. E nessa rádio o pastor falou assim, olha, eu queria botar um programa infantil. E eu senti de Deus de colocar você. Só que eu não tinha. Deus usou o pastor e falou, é você, olha, eu quero, mas é você. Pois é, mas eu não tinha contato com o universo infantil até então. Ah, ok, então até então não tinha nenhuma aproximação. Não, eu cantava música na igreja de adoração e tal, fazia parte de banda na época, o Altos Louvores. Essa rádio foi tipo o Peixe Grande, que te pegou, tipo, João, não, não, eu te quero ali, então eu vou te levar para lá mesmo você não tendo contato. Foi coisa de Deus mesmo. Então eu comecei o programa assim, tipo, o pastor falou, no mesmo dia eu tive que começar o programa uma hora da tarde. Geralmente é assim, né? É, foi assim. Olha, eu estou pensando em um programa, mas ele começa daqui a uma hora, para a gente criar, você faz isso. Pois é, e eu desesperada... Qual foi o nome do programa? É... Lembra? Espaço da Garotada. Espaço da Garotada. Isso tem bastante tempo, pastor. É, mas eu gostei para lembrar. Então eu peguei uma história da Bíblia, eu falei, bom, vou começar, já que o programa é diário, eu vou começar a pegar a Bíblia, ler a história e resumir a história na linguagem da criança. Aí fui para o Novo Testamento, que é mais fácil de compreender, né? Até para os adultos. E comecei ali, cada dia eu lia um livro e tal. E ao longo de um ano, mais ou menos, eu li, assim, quase todo o Novo Testamento, todo dia era uma passagem. Fazia uma pergunta bíblica. Aí as crianças ligavam para poder participar e tal, e mandava beijos, e eu perguntava o que tinha entendido da história, aquela coisa toda. E daí começaram os convites para eu poder pregar e cantar nas igrejas. E eu não tinha CD, eu nem sonhava com CD infantil, nada. E veio a necessidade, né, de gravar alguma coisa, porque eu usava sempre música de outras cantoras. Na época só tinha a Cristina e a Aline Barros. E a Aline, as únicas que faziam coisas curtidas. As únicas, né? Isso tem 14 anos já. É, não é verdade. Tem uma carência muito grande por produção infantil ainda. Por mais que eu acho que já existam muitas iniciativas, e eu digo isso porque, como a gente está no meio, a gente também estuda, mas existe uma carência muito grande. Gigante. E ao mesmo tempo, a gente tem muito aquele discurso, né? É, por que a televisão, por que o produto, é errado, não pode ser... Mas a gente não dá alternativa. Se não houver alternativa, as crianças vão consumir o que está aí. Vão consumir o que tem aí e é só coisa ruim, né? Ponto, ponto. E então, assim, comecei, fui prosseguindo, aí me ajudaram a fazer o primeiro CD na época, enquanto eu ainda estava na rádio, o pessoal que trabalhava comigo, e lançamos, e foi uma caminhada, pastor. E eu fiquei com esse programa no ar, acho que em torno de quase cinco anos que eu trabalhei nessa rádio. Começou assim, mas daqui a pouco, cinco anos. Foi, foi, foi muito tempo e todo, e era de segunda a sábado. Todo dia era uma história bíblica e música diferente, brincadeira diferente. Eu te sustento, hein, Juanice. Aí eu trazia amigos fazendo personagens. E era ao vivo? Ao vivo, pastor. Ao vivo. Eu digo isso assim, o Boas Novas não é um programa diário. Só que, enfim, não sei se você sabe, mas a gente grava ele e vai passando os dias. Então a gente separa um dia e grava dez programas. Mas você ter que estar de segunda a sábado, todo dia, naquele local, naquele horário, naquele local, é um compromisso, é um comprometimento gigantesco. E quem produzia era eu. Eu produzia e eu mesma apresentava. E eu ainda operava a mesa de som, a mesa do... Porque eu aprendi tudo na rádio. Foi o meu primeiro emprego e assim, eu era apaixonada pelo que eu fazia, eu estudava na época. Então assim, eu me dedicava de corpo e alma para aquilo dali. Sensacional. E foi muito tempo trabalhando com isso e começou aquele... Começaram os convites para as igrejas, dentro do Rio, fora do Rio. Aí veio o primeiro CD, o segundo, o terceiro. Até que agora, no último CD que eu lancei, ano passado... Que é o quarto ou o quinto? É o quinto CD. Quinto CD. Aí eu recebi um convite... É esse aqui? Esse daí, brincando de escolinha. Tá bom, tá bom. Recebi um convite da MK Music para poder lançar. E foi assim, uma bênção. Tem sido, né? Agora com a internet, meu Deus. Oh, Glória. É outro mundo, é verdade. Vamos fazer o seguinte, para você conhecer um pouco. Eu vou colocar um trecho do hit, Forra Amiguinha. Essa é a primeira faixa de trabalho do CD. Brincando de escolinha, que é esse que está na minha mão. Veja só. Ela é tão pequenininha Não tá sozinha E tem um Deus pra não Que cuida dela todo dia E que sustenta A toda criação Com o seu jeito engançadinho Louva o Senhor De todo o coração A formiguinha não para de dançar Pra trás, pra frente, mexendo sem parar Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar nas igrejas e tudo mais, aí todo mundo vinha ai, não tenho DVD porque hoje o pessoal consome vídeo, né? isso, ainda mais pra criança tem que ser vídeo aí até que veio a oportunidade de gravar o primeiro DVD que foi de um dos CDs que eu fiz na época aí gravei o DVD, graças a Deus teve uma boa aceitação só que como sempre foi aquele trabalho de formiguinha né, assim, meio que escondido, porque você não tem uma gravadora não toca numa rádio, então era muito muito sofrido, e hoje em dia com esse avanço tecnológico, com a internet meu Deus do céu, olha que maravilha o Richard Formiguinha acho que já está em 5 milhões de acessos meu Deus do céu, é muita coisa é uma bênção muito grande, fora os outros são vários aí eu peguei, montei um canal no Youtube também onde eu ensino as tias a trabalhar com as crianças nas igrejas porque é muito importante e tem uma necessidade muito grande mesmo e eu até penso, tem coisas que a gente está produzindo também, está confabulando junto com o Três Palavrinhas e a ONG e tudo nesse sentido da educação cristã do ensino dentro da igreja para as crianças porque a igreja não é local de pegar as crianças pega uma irmã para cuidar, bota os negócios para as crianças desenharem ou bota um DVD e pronto as crianças tem que crescer no ambiente de aprendizado da Palavra de Deus infelizmente essa visão de que a tia da igreja é uma babá começa muitas vezes de lado de cima o próprio pastor da igreja não valoriza aquela tia que se dispõe a trabalhar com as crianças e os pais ficam com essa visão eu ouço as vezes testemunho de mãe que chega na igreja num dia de semana que não tem aquela salinha lá para a tia dar aula ah, mas como é que pode? eu vim com meu filho para a igreja e não tem ninguém para tomar conta dele não, ela não dá tomando conta ela não é babá do seu filho ela está ali para ensinar a Palavra de Deus para ele até para os pais entenderem então o seu canal instrui professoras de cultos infantis professoras, isso também conta história para as crianças com bonequinhos história bíblica que pode ser usado também nas aulas isso fantástico pode ir, deixa um rápido break na volta a gente vai ver mais algumas coisas também conhecer e conversar com a Vanessa que está com CD novo brincando de escolinha e está bombando já no livro lá em casa toca todo dia volta já já, não sai daí a gente está de volta com a Vanessa já sou fã dela lá em casa com umas filhinhas que a gente assiste e agora pessoalmente que eu vim conhecê-la prazer muito conhecê-la prazer mesmo ela falou claro que as pessoas estão vendo aqui ah, que legal mas existe uma a gente estava falando um pouco sobre isso a história o tempo o suor que veio por trás disso e claro eu acho muito bonito do jeito que Deus abre as oportunidades você nunca teve contato ou não tinha interesse talvez no mundo infantil quando o pastor falou olha, quero um programa infantil tem que começar hoje ele é de segunda segunda a sábado de áudio e é você você estava estagiando você entrou nessa embarcou e nunca mais voltou verdade Deus estava usando ele pra eu poder descobrir algo na minha vida que eu nem imaginava que eu tinha o chamado muitas vezes nós temos o talento pra alguma coisa chamado pra alguma coisa e nós não às vezes não nos ligamos na oportunidade que aparece e eu acho que naquele momento que o pastor falou pra mim olha, você vai fazer o programa se eu tivesse, né ah, não eu não quero isso aqui não, mas eu agarrei a oportunidade e hoje eu estou aqui é o meu chamado eu tenho certeza que é isso que Deus tem pra minha vida e como Deus tem prosperado e como ele está te usando em várias áreas mesmo no sentido de instruir pessoas a comunidade com crianças nas igrejas na educação e também compondo você faz músicas que dá pras outras pessoas olha, 95% do que eu lanço são composições minhas porque assim eu componho a partir das experiências que eu tenho nas igrejas como eu rodo muita igreja então você começa a perceber o que a criança gosta o que ela quer aprender o que ela tem curiosidade às vezes numa pregação você percebe que ela fixa muito naquele personagem ali tia, mas por que que Neemias ele reconstruiu o muro que não sei o que ele usou colher de pedreiro ele usou pá ele usou cimento ele começa ele vai no cimento ele vai na palha ele fala umas coisas olha, eu acho que uma música sobre isso aqui vai dar certo entendi então eu começo a compor em cima do que as crianças tem curiosidade de aprender e Deus vai dando e algumas pessoas já gravaram também composições minhas e eu não penso deixa eu mostrar aqui a Aline Barros a gente estava falando talvez uma das precursoras em conteúdo infantil cristão é mesmo no Brasil tem uma música composta pela Vanessa a música chama-se Papai do Céu veja só eu quero obedecer contigo eu vou crescer e guardar a tua palavra em meu coração eu quero obedecer contigo eu vou crescer não vou temer pois estou seguro em tua mão e eu vou crescer eu quero obedecer contigo eu vou fazer e o YouTube ficou lindo, né? acho que ficou parecido a vez que o que você imagina Quando você compõe, você imagina Eu imagino a cena Como é a cena Você vai compondo e pensando Nossa, se uma criança fizer assim E se a cantora fizer tal coisa Você começa a imaginar a cena Isso é como se fosse uma oração de uma criança A letra da música fala Papai do céu, eu sei que eu sou tão pequena Mas eu quero te conhecer cada dia mais Aí fala que quer obedecer a voz de Deus E a voz do papai e da mamãe E crescer em obediência Então assim, foi uma composição mesmo Que Deus deu Eu só vim de Deus, pastor Não sei explicar para o senhor São canções assim que eu faço Conseguindo imaginar a cabeça da criança cantando E é incrível que as vezes eu chego nas igrejas E a criança está lá com o playback Cantando a música que eu computo Nossa, eu começo a chorar Porque eu não sou o artista da guitarra Mas nos trabalhos que a gente também faz infantil Que você vê, vai na casa Tu vê mãe cantando Já aconteceu as vezes de eu levar meus filhos Eu tenho filhos pequenos Levar no médico Qualquer lugar desse aqui Eles estão meio chorosos Não sei o que A pessoa, não, deixa eu colocar uma coisa Para ele ficar tranquilo E quando coloca, três palavrinhas Aí bota uma produção nossa Às vezes ele fica até calado Olha para minha esposa A gente fica caladinho e tudo E eles param mesmo Que legal É muito bom o reconhecimento Verdade, verdade E você quando você faz um trabalho para a criança Você não tem noção da criança que você vai atingir Se ela é evangélica ou se não é E o mais legal disso tudo É que você consegue entrar através de uma criança Numa casa de pessoas não evangélicas E elas passam a conhecer o Senhor Jesus As crianças são libertas Eu acompanho muito testemunho sobre isso E aí você percebe que Deus realmente está aprovando o seu ministério Você percebe que Deus realmente chamou para aquilo dali Quando eu chego em uma igreja e alguém fala para mim Olha, minha filha não dormia Ela gritava, ela chorava e ela não sossegava Mas quando eu coloquei seus vídeos Ela começou a assistir aquilo E começou a ter paz Aprendeu a orar Aprendeu a falar com a Pai do Céu Aprendeu isso, aprendeu aquilo E as tuas músicas trabalham com essas temáticas Sim, sempre De ensinar bons hábitos para uma criança de não morar Vamos dizer o que Sempre, sempre Até porque assim, é o princípio, né? Para uma vida cristã Você tem que saber falar com o seu melhor amigo todos os dias Quem é o seu melhor amigo? Jesus Olha, eu estou aqui com o CD Aqui eu mostrei mais uma vez Mostrar para você Brincando de escolinha Vem os playbacks incluso aqui São, deixa eu virar aqui São, é muita música Oito músicas e oito playbacks E vem com seus playbacks aqui Isso E os vídeos estão no YouTube De todas as músicas Já tem os vídeos todos no YouTube gratuitamente Para você assistir Pode assistir, coloca lá, assiste Assiste de novo A gente pensa que não, mas assim Faça um teste Eu falo com essas pessoas Faça um teste Está meio caótico em casa Coloca na frente da televisão Um celular E coloca o Vanese E dá para as crianças assistirem Você vai ver que é um Parece que elas tomaram uma maracujina Assim, né? Dá uma acalmada nela E os pais cantam juntos Cantam juntos É verdade Eu vou cantando com os filhos lá dentro E às vezes dentro do carro e tudo Eu acho que o pai e a mãe também embarcam em tudo Isso que eu acho interessante Embarcam, verdade A gente pensa assim Ah, porque as produções infantis São voltadas para as crianças Mas elas vão Inevitavelmente atingir os pais Com certeza É o pai que coloca É o pai que está todo dia ouvido 20 vezes E ele entra naquele Ele ouve Ele é influenciado por aquilo sim E sem contar, pastor Que muitas vezes A criança Ela é muito elétrica e tal E o pai coloca um vídeo Para ela ver De uma música minha Poxa, ela sossega quando bota Olha que legal Então agora eu consigo varrer a casa Agora eu vou conseguir lavar a louça Porque está assistindo a Tia Vanese Eu ouço muita história disso Eu acho até engraçado E com a internet é legal É que aproxima um pouco A pessoa bota comentário e tudo Vai contando um pouco da vida e tudo mais Vanese Olha que Deus te abençoe Para todo mundo que quiser conhecer Então a gente já falou Está nas melhores livrarios do Brasil E se você quiser o CD Em todas as plataformas digitais Isso De áudio, né? De áudio, de vídeo E de vídeo gratuitamente no YouTube Você pode ver todos os vídeos Coloca lá para assistir todos, tá bom? Bota em casa aqui Olha, não tem erro Vanese, obrigado Deixa eu te abençoe Obrigada senhor, pastor Tem coisa nova e quando tiver Você vem aqui para a gente conversar Com certeza Com certeza Deixa eu te abençoe Muito obrigado pela sua audiência Deixa eu te abençoe E até o próximo Boas Novas No Ar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau